Eu vou fazer nossos quadros com você, tá? E esse é pra você completar a frase, tá? Copywriting não está saturado no Brasil, por quê? Nossa, porque tem muito mercado ainda, tem milhões de possibilidades, tanto de e-commerce, dropshipping, infoprodução, afiliação. Você mesmo hoje falou pra gente tantas opções de afiliado, né? Triplicar o faturamento usando afiliado é usar uma coisa que tá indo no mercado há anos, né? Sim. Copywriting descomplicado é? É incrível. Modelos prontos são? Terríveis, inúteis. Copy boa é copy quê? Copy que vende. Essa resposta por incrível parece sempre a mesma. Agora esse quadro chama isso ou aquilo. Aí eu vou te falar duas opções e você escolhe um, tá? Perpétuo lançamento? Perpétuo. Produto físico ou produto digital? Digital. Ser copywriter ou ser empreendedor? Copywriter. Rio de Janeiro ou São Paulo? Nossa, Rio de Janeiro. Caramba, sério! Com o coração apertado. Ah, meu. Você usa chinelo pra ir no shopping? Não, nunca usei. Mentira! Mas assim, é um pouco de mito isso no Rio. É que essa semana viralizou um tweet do Gabigol, né? E aí foi uma matéria até de um jornal que colocou assim, Gabigol usa camiseta, bermuda e chinelo para ir no shopping. Essa é a roupa do carioca. E aí o pessoal no Twitter ficou revoltado falando assim, só carioca usa essa roupa. Tipo, eles se apropriaram disso. Mas tem bastante esse mito do carioca só usa chinelo, né? E aí a gente vai fazer um raio-x do copywriter agora, tá bom? Tá. Meu ritual quando eu vou escrever é? Nossa, eu fico cozinhando a minha mente, cozinhando a ideia na minha cabeça durante os dois meses. Dois meses? Até entender o que que eu preciso falar realmente. Fechar bem certinho o texto, estruturar a ideia. Depois que eu cozinho a ideia, eu digo realmente cozinhar, porque ela fica rodando, eu fico procurando falhas, procurando o que que eu posso falar mais, menos, o que que é a coisa. Perguntando para pessoas. Quando eu tenho isso bem assim, meio que lapidado, a copy sai assim. Muito rápido. Três dias, cinco dias já tá pronto. Você anota enquanto você tá cozinhando ou não? Ah, tá. Vai pensar, cara, ele vai decorando. Sim, sim. Não, você tem um ou outro e vai. Eu sou mais produtivo de... Aí você escolhe um período. À noite, com certeza. Trabalha de madrugada? Com certeza. Ai, eu sei. Sou meio vampira nesse sentido. Eu falo com as pessoas, eu falo... Gente, me pede pra trabalhar até cinco da manhã, mas não me pede pra acordar cinco da manhã. Nossa, clube das cinco não é pra mim. Eu falo que esse negócio de clube das cinco não é pra todo mundo. Não é todo mundo que gosta de acordar cedo. Quando eu não estou trabalhando, eu gosto de... É, ler. Algum tipo específico? Gênero específico? Eu gosto dos clássicos. Literatura realmente, assim... Os clássicos. Eu tô lendo agora, relendo o Mob Dick. Caramba, os clássicos mesmo. É, é bem legal. Quando eu estou trabalhando, eu não gosto do quê? Quando não estou? Quando estou trabalhando. Ah, que conversa comigo. Sou extremamente concentrado quando eu estou trabalhando. Mas tem muito em comum com o Vitor. Ele deu a mesma resposta semana passada. É. Acho que é... Mas é, são padrões. É da profissão, né? E aí eu descobri uma dica da Tati. O sobrenome dela é difícil. Deandela. Ela é famosa no nosso mercado. Eu não tenho certeza se é a mesma Tati que eu estou pensando. Mas pode continuar com a dica. Aí ela falou, Tiago, é muito simples. É só você colocar um cartão, tipo churrascaria. Verde e vermelho. Verde pode conversar. Vermelho não. Nossa. Eu vejo o pessoal com isso naquelas três do TikTok. Eles colocam uma sulfite atrás, né? Estou ocupado. Não posso conversar agora. Tão fácil. Eu gosto de escrever. Aí você escolhe o que você mais gosta de escrever. Anúncio, copy, texto e meio. Nossa, eu ia falar diário. Diário? Sim. Você relata a sua vida? Aham, todo dia. Todo dia? Sim. Aí você conta o que aconteceu. Sim. Digital ou físico? Não, físico. É um caderno. Tem algum plano pro diário do futuro? Não. Tem... Já tenho três... Três feitos, assim. Tem um que foi há muito tempo. Foi... Eu comecei em 2015. Demorou muito tempo, assim, uns dois, três anos. Fiquei escrevendo, escrevendo. Voltei agora a escrever bastante. Tenho seis meses que eu tô escrevendo. É muito bom. Nossa, eu já tive vontade, mas nunca executei. De pegar o final do dia e escrever, né? Sim. Eu tenho um que eu escrevo que são cadernos de boas coisas. Aham. Que eu pego um planner do ano. E aí eu vou colocando as coisas boas que aconteceram. Porque eu acho que a nossa mente esquece muito fácil as coisas boas que aconteceram. Sim. Aí eu vou anotando isso. Mas diário mesmo de escrever e relatar, não. Algumas editoras, elas têm feito, facilitado você ter um diário. Tem aquele diário estoico agora. Não conheço. Porque o nosso mercado tá consumindo, assim, a rodo também. Sério? Estoicismo, a gente gosta dessa área, né? E basicamente são lições estoicas, mas com trechos pra você completar. Basicamente o que você tá fazendo aqui comigo. Aí você fica motivado a escrever. Porque o lance do diário é a síndrome da página em branco. Preencher, né? É, se você tem um diário que não seja esse, um caderno em branco, é difícil você escrever mesmo. Mas com o tempo, vira uma conversa de você com você mesmo. E aí você vai se conhecendo cada vez mais. Tem um livro desse que bombou no mercado, mas no mercado que eu digo em geral, não só de copy. Que ele tem essa opção, que é uma tarefa por ano, nesse mesmo estilo. Só que ele tem três linhas, então você escreve três anos. Então quando você vai escrever, por exemplo, 2023, você consegue olhar o que você escreveu pra mesma pergunta em 2022, 2021. É muito legal. Muito legal mesmo. Eu não gosto de escrever. Tem alguma coisa que você não curte muito escrever? Por incrível que pareça, eu não curto escrever quando a história da cópia é muito dramática. Eu gosto de histórias que são motivacionais, assim. Sim. Que o personagem é motivado por algo, ele sai buscando por algo. Quando é muito dramático, quando a dor é muito intensa do cliente, a gente precisa passar isso na cópia, eu não gosto tanto. Eu nunca escrevi uma cópia assim, eu nunca fui bom em escrever cópias que geram dor na pessoa. Sim, eu entendo. Mas você acha, uma pergunta curiosa, tá? Você acha que isso é um pouco porque você tem que sentir aquilo ali quando você tá escrevendo? Também. Porque pra você escrever uma cópia que a pessoa vai sentir aquela dor, nossa, ela vai sentir a necessidade. Você tem que sentir aquela dor junto com ela, e talvez você não goste de sentir esse sentimento, essa tristeza, né? Geralmente eu passo rápido por esse tópico. Eu gosto de mostrar oportunidade na cópia. Como se fosse o final feliz mesmo, vai dar certo, gente. Ser copywriter é? Ser a pessoa mais feliz do mundo. Essa pessoa mais feliz do mundo.